A Casa do Azeite, a Associação do Azeite de Portugal, é uma associação patronal privada de âmbito nacional, constituída para a defesa e promoção dos interesses dos seus associados. Esta associação iniciou a sua atividade em setembro de 1976 com a designação de Associação dos Armazenistas, Refinadores e Exportadores de Azeite, tendo procedido a alteração da sua denominação para a Casa do Azeite em 1994. A Casa do Azeite é um organismo cuja emissão encontra as suas raízes no azeite de marca, repartindo a sua atividade pelo apoio aos produtores e embaladores e pela promoção do azeite de marca junto aos consumidores. Atualmente fazem parte da Casa do Azeite cerca de 55 empresas, representando no seu conjunto cerca de 90% de todo o azeite de marca embalado em Portugal. No âmbito das suas atribuições, a Casa do Azeite presta apoio aos seus associados a nível legislativo, rotelagem, informações de estatísticas, entre outras. É ainda membro de várias organizações nacionais e internacionais e tem assento em diversos fóruns de debate junto à Administração Pública Nacional, Comunitária e Internacional. As atividades desta associação centram-se também na divulgação e promoção da imagem do azeite embalado junto do consumidor, profissionais do setor da restauração e hotelaria, alunos do ensino superior, nutricionistas e jornalistas, através de mini cursos de iniciação à prova de azeite, palestras e outras atividades promocionais.